Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu fui muito vacilão. Juntou um 100 para mim. Tudo foi tirar esse zoom. Falei. Não, vale besta e faca. Peguei besta. Coloquei esbirote explosivo. E as coisas no triclo lá. Sacanagem, velho. E o deles tem besta? Só eu? Sacanagem. Aí é parado. Eu tô todo braço. Caralho. Olha esse iron sight. Atirei à vontade. Puta que parado. Opa, opa. Pum. 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 Ih, tomei, viu? Ai, não vi. Pegou. Nossa, que bala. Nossa. Que bala? Eu tava deitado. Que isso? Nossa senhora. Não, não. Não posso passar aqui. Uh. Opa. Hit não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sem bala. Balinha. Ó. Vou embrasar. Fica porra. Vou embrasar. Vai. Ai, que balinha. Ai, ai, ai. Vou colocar os dois lados do fone. O cara de besta. Nossa. Ei. Não. Ah, tomei. De right to. Nossa. Balinha. Opa. 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 Adriano, filho do bicho, tá nervoso. Caralho, ia ter pegado um colateral. Só que eu ia ter na perna do maluco. Eu tô começando a chorar, velho. Não. Não, 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 não. Nossa, tô perdidão aqui. Calma, calma, calma que eu tô embrazando. Tá chegando a embrazada. Nossa, nada que eu atrapalho, tá o corvo ali, né? Salvamo. Ica, porra. Fudeu, caba a bala. Que droga, tá recarregando. Juntou o servidor inteiro ali. Que isso? O que é grande é muito, mano. Putz, eu tô com as duas classes de level action. Meu, caguei. A level é mó boa, pô. Ela é. Mas é que eu queria usar outra arma. Ah, ok. Que a outra lá, que espanciadinha. Vou zoar. É que o iron sight da level não gostei muito, cara. Não, a iron sight dela não pressa, não. Eu nunca tinha testado nunca usar arma de iron sight. Essa não, velho. O Zé fez. Nossa, não tem como não. Caramba, que eu vou. Ai. Caramba, que isso, velho. Caramba, que isso, velho. Que isso? Eu tomei duas vezes seguidas do cloro, mano. Vem, vem, vem. Nossa senhora. Brasei no final, velho. Que isso, mano. Você me matou três vezes seguidas. Que isso? Ah, não. Ah, não. Caramba. Ah, tá bom. Caramba. Ah, não. E o cara, inclusive, esse aqui no bote. Que negativo, mano. Que bosta. Você vê que na partida normal, só sei disso. Eliminem os inimigos. Eliminem os inimigos. Ah, tomei já do... Da bestinha, mano. Eu vou chorar, mano. Já fez, já. É, velho. Da hora, velho. É, velho. Nossa, Diana. Não sei como que ela fez essa bala, não, mano. Você já acertou. É o que vale, velho. Mas não vai, não, ó. Não lembra de besta pra acima de mim. Eita, porra. Eu corro aqui perto. Ah, droga. Eu tô entrando aqui na droga. Fiquei deitado. Essa foi ligeira, hein. Deu o famoso... Técnica de Rainbow Six do cobre. É que é a técnica de cobre, filho. Você viu um maluco, você deita. Né? O maluco não vai abrir... O maluco não vai abrir olhando pro chão. Não tem sentido. Cara, abre olhando pro meio. Não morreu. Ah, não. É hack. É hack. Nossa, tem o meu hitmark na testa. Não morreu, velho. Nossa, eu tô meio sanduichão brabo agora, né, velho? Ai, ai. Tá bom, munição. Ai, 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 ai. Que que é isso, velho? Nossa. Pecou não, velho. Que que era muito bom, velho? Que isso? Que que era muito bom, velho? Vem, vem. Vem, vem. Ai, droga. Fui da 370. Eu vi você rodando de boas. Tranquilo. Nossa. A gente mata. Você tomou uma bala. Ih, cara. Foi esbado, é isso? Ninguém mata ele, pelo amor de Deus. Ih. Cara, eu sou maluco porque eu não queria acertar o do hitmark, cara. Como que é possível? Ai. Ah, pare de usar besta, cara. Pelo amor de Deus, que isso é isso. Os caras tão f***. Puxar uma vez ou outra, mano. Beleza, mas porra. É a quinta vez que eu vou usar essa besta, ó. Só pra besta. Segunda só. Puxar uma f***. Que isso? Como que eu consegui dar hitmark na mesma pessoa, cara? Duas vezes. Pô, louco. Puxar uma f*** dessa, mano. Não tem cabimento. Dá dois tiros no cara e tem que tomar hitmark. Não de sniper, não de... Não de... Eita, porra. Nossa, que espadinha foi eu. Que balinha. Olha o cara com a bazuca na mão aqui, viado. Caralho, que susto. Chegou um bicho de piruleta ali. Que isso? O cara tá de bazuca mesmo. Eu tava de... Que viagem é essa, velho. Eu ia matar uma. Eu quero sim pra um ataque, não, não vai, não. Nossa, mano. Eu tô morrendo nem jaca, mano. Olha o maluco puxando o bazuca ali. Então, velho. Eu tomei um tiro de bazuca. Caralho, maluco. O maluco mandou colateral. O maluco deu um tiro pra me acertar. Hum, quase. Quase rolou uma facózinha. Meu Deus. Meu Deus. Vou tiro de faquinha. Bazuca! Ah, filha da... Vou dar enquanto vai passar. Quem que é o doido da bazuca, velho? O... O... Patrick. Mano, como é que... Nossa, que bala. Nossa, que vida. Foi incantinamente que você falou. Nossa, que bala. Não tomei uma. Pera. Nossa, né? Eu não tô me acertando agora, né? Essa balinha aí foi top. Uai, que isso? Que faca foi essa, velho? Mano, foi essa balinha lá no fundo. Faca que dá curva, mano. Eu taquei a faca em outro cara, velho. Foi nada a ver isso. Meu Deus. Que viagem. Ai, mano. Eu tô tomando sanduíche toda hora, velho. Vou parar de ruxar agora. Nossa, velho. Que... O negativo furou um ventinho. Ai, essa foi massa, pô. Alicia. Ei, ei. Bicho, é brabo. Tchau, tchau.